Presta atenção nesse caso absurdo registrado no Vale do Rio Doce. Uma idosa de 79 anos, ela foi assaltada pelo próprio filho, um homem de 40 anos. É exatamente isso, mas eu vou pedir aqui, não me custa nada. Volta de novo pra mim aí, é o País, tá aí? É inacreditável, eu vou, eu vou, quero ler novamente. Presta atenção nesse caso absurdo aqui registrado no Vale do Rio Doce. É isso mesmo, né País? Não tem nada errado aí não, né? É, no texto não tem nada errado, mas na ação tem uma idosa de 79 anos, foi assaltada pelo próprio filho, um homem de 40. O caso foi registrado na zona rural de Vargem Alegre. O Lucas Alves tem detalhes pra gente desse caso, misericórdia, me conta aí Lucas. Ei Nico, a mulher, a idosa é moradora do Córrego dos Coqueiros, ali na zona rural de Vargem Alegre. Ela mesmo descreveu a ação aos policiais como testemunha. Ela foi vítima do próprio filho, do roubo do próprio filho contra ela. Ela conta aos policiais que foi surpreendida dentro de casa com o filho querendo dinheiro, ela teria negado, mas ele teria usado de força física pra pegar. A carteira dela, no valor de 500 reais, que estava dentro da carteira, no bolso dela. Ele pegou essa quantia de dinheiro e fugiu correndo. A senhora, idosa de 79 anos, mãe do suspeito, tentou trancar a porta pra que ele não pudesse retornar pra residência, mas sem sucesso ele voltou buscando mais quantia em dinheiro. Momento que a irmã dele chegou na casa. Um detalhe, Nico, que ainda deixa mais surpreendente esta ocorrência. A mãe dele é cadeirante, ainda com a mobilidade reduzida, ele conseguiu pegar, na primeira visita até a residência, este valor de 500 reais da mãe. Na segunda visita, ele deparou na casa com a irmã dele. Ele se armou com uma faca, segundo o boletim de ocorrência, e começou a correr atrás da irmã, mas, felizmente, não conseguiu capturar a irmã, pra talvez, não sabemos ali o que ele queria, na intenção de fazer. Nós podemos até deduzir, mas não sabemos, né? Ele se armou com a faca e começou a correr atrás da irmã. Os policiais foram acionados pela própria família, que pôde identificar ali e falar quem era o suspeito, que é o próprio filho, um homem de 40 anos, filho desta idosa de 79 anos. Mas, ele foi preso e levado ali até a delegacia de polícia civil. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Deixa a imagem na tela aí, Bebiano. Deixa a imagem na tela aí. Que visita é essa, hein? Ô, mãe, tô indo te visitar. Muito obrigado. Preciso visitar, não. Não, mãe. Não, eu quero ficar sozinho. Eu não quero visita desse tipo, não. A mãe é cadeirante. Isso é só mais um detalhe, que mesmo não sendo cadeirante, é mãe, né? Além de ser mãe, ela é idosa. E além de idosa, cadeirante. E tá dentro de casa, com mobilidade reduzida. Então, naturalmente, nessas condições, um bom filho fala, vou lá visitar minha mamãe, levar pra ela um suco, alguma coisa, uma carne cozida que alguém fez, pra ela provar, que ela gosta, um açaí pra ela provar as novidades que a juventude tá tomando agora, que é açaí. Eu vou levar um tossinho de barriga, fritinho, uma couve rasgadinha, uma taioba. É um guisado de giló com quiabo. Aí é visita. Aí é visita. Ô, mãe, vou na casa da senhora. Minha mãe tá assistindo lá do Orinacema, né, mãe? Vou na casa da mãe, mas tô indo aí. Bater papo, contar a história da mãe. O outro não. Tá na ocorrência que ele foi visitar a Cruz Crédito. Pode trocar essa palavra aí, policial. Foi visitar a mãe, nada. Chegou lá, lá. Levou o dinheiro da mamãe. É que costuma ser de aposentadoria ou pensão, sabia? Que é idosa, né? Ainda corre atrás da irmã com a faca. Você já viu bebendo filho desse jeito? Não? Você já viu? Você já viu o La Mania filho desse jeito? Olha lá, viu? Acabou de ver aí na ocorrência aí. Tem. Tem filho de tudo que é tipo. Tem filho que não vale nada.